O velho elevador de serviço rancheu até as vísceras do hotel de Jack Lupino. Oink, oink, oink. Elevador velho. Quem vai atirar em mim agora, loucamente? Que isso? Já entrou gente dando tiro loucamente? Que que ela é? Nop! Hoho, pronto. Beleza. Cara, eu vou andar com o pistola dupla um pouquinho. Vamo ver qual é. Com a intensidade da chuva congelante e da neve forte, foi implantado um alerta de tempestade de inverno em toda a área do local. Três estados. Muitas estradas já estão fechadas e recomenda-se que as pessoas fiquem em casa. A nevasca severa está devastando Nova York há três dias e não tem previsão para acabar. Tivemos neve desde o início do caso Valkyria e a previsão disse que havia muito mais de onde esta tinha vindo. Mas a cidade estava presa pela neve ao meu lado. Não havia a menor chance de curiosos inocentes serem pegos em fogo cruzado. Ok. Ha ha, caixa de whisky. Ha ha, caixa de whisky. Ah, caixa de whisky. Vamo ver aqui. Tapa da porta marota. Oh, caralho. Isso aí, explode. Cala a boca. Assédio. Assédio. Assédio o caramba. Assédio o caramba. As pedras desse gigante. O que eu tô falando? As caixas de titânio ali não me deixam passar? Nem a porta. O que eu faço então? Ih, caralho. Sério mesmo? Continuo sem poder abrir a porta. Ah, continuo sem poder abrir a porta. Então ok. Ahn. Está via TV. Aliás, vou entrar na TV. Não tem saída aqui. Pegar as pistolas. Ahn. O que eu estou falando? Ahn... Não tem saída aqui. Eu tenho que dar 300 tiros. Efe... Escrita. T- ... Ón... Opa! the- The- Efe... Opa! Evidências. Numíro 1... Um jornal. O presunto amarrado a uma cadeira no chão da sala do aquecedor O capitão menino taco de beisebol tem um registro imbatível em jogos mortais de super heróis Mas meia dúzia de latas de refrigerante sempre me vencem A arma do assassinato era um taco de beisebol Que agora estava em uma poça de sangue coagulado Próxima de um jornal do capitão menino taco de beisebol Aberta em uma tira Tenso Os radinhos Desculpem os radinhos Tem garta Lugar tenso Tiozinho morreu A porta abre isso aqui Deve ter uma porção Deve ter uma mancha Duque Tio 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 Se alguém se perguntar por que eu não falo nas cutscenes, é porque eu acho que vocês se importam com a história, então eu acho que vocês não se importam com a história. Então eu deixo rodando assim pra vocês ouvirem, afinal de contas está em português, então não preciso traduzir nem nada assim, do tipo... Uma câmera ali em cima. Olá. Lugar tenso. Telefone. Saída. Tá trancado. Tô com qual arma? Acho que sinceramente eu vou com 12. Precisava de uma chave para abrir a porta. Vai, entendi, entendi, Max. Tchuk. E agora? Oh, shit. Uaah. Oh, oh, maluco. Eu pego aqui agora. Ué. Esqueceram que eu tô aqui? Em outros tempos, isso teria acabado como uma prisão na delegacia de narcóticos. Os cilindros transparentes tinham um brilho verde cheio de valquíria. Havia uma chave sobre a mesa. Era dinheiro sujo. Nossa, Max. Você consegue... Calma. O tamanho dessa chave. Ok, ok, ok. Uma super chave. Ok, entendi. Olha, tem os analgésicos. Molotov. Se eu tivesse guardado aquele molotov, eu teria botado fogo em todo mundo aqui, né? É... Putz, eu só passo a andar com uma desse artigo, velho. Ah, era? Onde que era aqui? Ah, tá. Check. Dois assassinos enlouquecidos prontos pra se matarem. Entram na sala ao lado e acho que agora vão se arrebentar. Hum... 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 Que isso? Mas não. Senta na frente da TV e resolvem suas diferenças com um videogame de Kung Fu. Hum... Que isso, meu cara? Fiquei tão deprimido que estrangulei os dois com os cabos do videogame. Oh, Rico, você é tão mal. Sou mesmo, não acha? Hum... 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 Ok... Ok... Super piranha. Quem diabos? É aquele tira. Muerte procurou sua arma. Isso. Faz alguma coisa. Toma essa porra na cara, filho da puta. Ah... E agora? Ah... Oh, caralho. Não, não. Ah, Max vai se errar, cara. Cara, eu tô sem... Blood Time, mano. Ah, pula! Não vou morrer pra uns capanga de boss. Ah, e agora? Corre, 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 corre. A mulher não morre, legal. É, morreu. Ok. E o Max é... Impossível de passar pelo negócio. Carme que ela tinha. Adivinha o desertigo. Tá, não tinha dinheiro na caixa. E eu vou morrer a qualquer instante. Nossa, tem uns penkeiros aqui, não? Vamos salvar de novo. Marotamente aqui. Pronto. Oh, eu não me enxergue. Ah, pronto. Moleca boss. Tá, tá botando saída. Neogésicos. Eita. Tem o que? Ah, vou dar uma salvada. Vamos lá. Uma coisa aqui. Não. Enfim, né? Ah, pega. Ah, pega. Já era. Já era, fi. Ah, vamos lá. Continua. O cara com o teto aqui, velho. Você não pode suar bem, cara. Na real. Você não pode ter nada de bom. Por que foi bem a boca suja? Já tem o cara? Vou pegar eles no ângulozinho, assim Que já era Ô, caralho Tá louco? Fala aqui Mais um cara Mais um cara Não caga, cara Não caga Isso aí Maluco É, jurado Uh, dupla, ruse Agora sim Tá falando minha língua Lounge Cara, não aguento Parece que eu tenho que entrar em tudo, cara Ah Então eu tenho que Ah, tá Agora aperta o botão Vai abrir a saída Ah Yeah Vou dar o fora desse negócio Uh, streets Max Payne Driver Ah Mu Liu Obrigado.